Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É, isso que é um bom romance? Quando eu encontrar um amor pra mim Tem que ser bonzinho, eu só quero assim Tem que ter respeito, me querer demais Tem que ser perfeito ou mais Se quiser sair, só comigo sai Se eu não quero rir, também ninguém vai Tudo que eu pedir, me responde ok Se não for assim, não sei Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Yeah, yeah, yeah Mas não vou sofrer Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente Gente quente Quem quiser amor Do jeito que eu sou Tem que me amar Me cuidar, me olhar Sempre, sempre me adorar Etc e tal Quero um amor pra não discutir Quando eu disser não, tem que me punir Eu não sei se existe Mas é bom sonhar Que belo sonho Mas eu hei de achar Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Yeah, yeah Yeah, yeah Quem quiser amor Quem quiser amor Do jeito que eu sou Tem que me amar Me cuidar, me olhar Sempre, sempre me adorar Ah, 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 ah É de ser rental Ah, 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 ah É de ser rental UUUU! Baga minha pra você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Mas não vou sofrer Quem quiser Quem quiser Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente, gente quente, etc, e tal Tem que ver amor Do jeito que eu sou Tem que me amar, me cuidar, me olhar Tem que sempre me adorar Etc, etc, e tal Woo! Woo!